Música Vida, eu profetizo sobre ti A vida, receba sobre ti A vida, vida de Deus Vida, eu profetizo sobre ti A vida, receba sobre ti A vida, vida de Deus Ressuscita, ó terra que estava morta Ó vale de ossos secos Volte a respirar Posso ouvir O som do avivamento A morte tornando vida Ressuscita, ó terra que estava morta Ó vale de ossos secos Volte a respirar Posso ouvir O som do avivamento A morte tornando vida Vida, ressuscita Vida, eu profetizo sobre ti A vida, receba sobre ti A vida, vida de Deus Vida, eu profetizo sobre ti A vida, receba sobre ti A vida, vida de Deus Ressuscita, ó terra que estava morta Ó vale de ossos secos Volte a respirar Ressuscita, ó terra que estava morta Ó vale de ossos secos Ó vale de ossos secos Volte a respirar Ó vale de ossos secos Volte a respirar avivamento a morte tornando vida ressuscita vida eu profetizo sobre ti a vida receba sobre ti a vida 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 de Deus vida eu profetizo sobre ti a vida receba sobre ti a vida vida de Deus ressuscita oh terra que estava morta oh valediosos teus volte a respirar posso posso ouvir o som do avivamento a morte tornando vida ressuscita 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 oh terra que estava morta oh valediosos teus volte a respirar volte a respirar posso ouvir o som do avivamento o som do avivamento a morte tornando vida ressuscita ressuscita vida eu profetizo sobre ti a vida receba sobre ti a vida 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 de Deus vida eu profetizo sobre ti a vida receba sobre ti a vida 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 de Deus ressuscita ressuscita ó terra que estava morta ó vale de ossos centros volte a respirar respirar posso ouvir posso ouvir o som do avivamento o som do avivamento a morte tornando vida vida ressuscita 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 ó terra que estava morta ó vale de ossos secos volte a respirar posso ouvir posso ouvir o som do avivamento posso ouvir a morte tornando vida ressuscita de ossos depois de ossos Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma